Tem um varão passando aonde você mora, na sua cidade Se eu fosse você eu recebia isso, né Maxi? Ele foi lá na tua casa para desfazer A obra que fizeram pra matar você Foi na tua cidade para desfazer A obra que fizeram pra desfazer Ele passou em Campo Grande para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi lá na Nova Iguaçu só para desfazer A obra que fizeram pra matar você Eu represento mesquita, escuta o que eu vou lhe dizer Foi no cemitério para a obra desfazer Ele visitou lá em Mesquita para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi lá em Campo Grande para desfazer A obra de Macumba que fizeram pra você Foi lá em Campo Grande para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele desceu foi no Nordeste para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele desceu em Fortaleza para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi lá em Brasília pra desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou lá em Goiás para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou lá na Bahia para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi lá em São Paulo para desfazer A obra que fizeram pra matar você Foi lá em São Paulo para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele desceu foi em Vitória para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele desceu foi em Vitória para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou em São Paulo pra desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi lá em Pernambuco para desfazer Cavou desenterro, ele cavou O que fizeram pra você Ele passou lá na Rocinha para desfazer Desfazer, desfazer Desfazer, passou lá na Rocinha para desfazer Pra desfazer, pra desfazer Ele passou foi em Manaus para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou lá no Pará para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi em Vitória para desfazer A obra que fizeram pra desfazer A obra que fizeram pra desfazer Ele passou lá em Sergipe para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou no Chapadão para desfazer A obra que fizeram pra matar você Foi na cidade de Deus só pra desfazer A obra que fizeram pra desfazer Desceu em Santa Catarina para desfazer A obra que fizeram pra desfazer Ele desceu em Coritiba para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou lá em Caxias para desfazer Aquela obra que fizeram pra desfazer Ele passou no Chapadão para desenterrar Aquela obra que fizeram pra matar você Ele foi lá em Belfor Roxo para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou no Alemão, passou no Chapadão Passou no Cantagala, ele passou pra guerrear Ele foi lá em Floripa pra desfazer Em Santa Catarina o que fizeram pra você Ele vai desfazer, ele vai desfazer Passou aí em queimados para desfazer Ele passou em roleão e mal pra desfazer Santa Catarina, Pernambuco, Nova Iguaçu, Chapadão Desfazendo! 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 Olha aí onde tu mora ele vai desfazer Vai desfazer Ele vai desfazer Onde tu mora ele vai desfazer Ele passou lá no Caju para desfazer Aquela obra que fizeram lá dentro do Bangu Ele foi lá no Caju pra desenterrar no Bangu Ele foi lá no Caju pra desenterrar no Bangu Foi em Santa Cruz para desfazer Passou no Antares para desfazer Passou nas três pontes, passou no Roto Passou no Aço, na César o de Melo Ele foi lá em Santa Cruz para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele passou, foi na tua casa para desfazer Aquela obra que viu, olha onde ele passou Ele passou e sempre tira para desfazer Ele passou em Camará para desfazer Vila aliança e terreira ele vai desfazer Rebou o sabo nessa terra ele vai desfazer Ele passou em Camará para desfazer A obra que fizeram pra desfazer Ele passou no Brasil inteiro para desfazer A obra que fizeram pra desfazer Olha aí Brasil, ele passou em Camará para desfazer A obra que fizeram pra matar você Pra matar você, pra matar você, pra matar você Eu vou falar, vou falar, vou falar Ele passou na Taquarão para desfazer A obra que fizeram pra matar você Foi lá no Morro do Dendê Para desfazer Cavuca, cavuca, mas ele vai desfazer Ele passou em Camará para desfazer O vovão de Camará vai querer O varão vai desfazer 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 Ele vai desfazer Foi na Vila quem me di pra desfazer Na Vila aliança ele vai desfazer Passou nessa terra para desfazer A obra de Macumba que fizeram pra você Ele passou, foi no Morro para desfazer Passou, foi no Morro para desfazer Ele entrou, foi no Turano para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele foi na boca do Sábado para desfazer A obra que fizeram pra matar você Passou no Rio de Janeiro para desfazer Vai desfazer Para desfazer Ele foi desfazer Passou no Morro da Formiga para desfazer Aquela obra que fizeram pra matar você Passou no Morro da Formiga para desfazer Aquela obra que fizeram pra matar você Passou no Morro do Dendê para desfazer Aquela obra que fizeram pra matar você Passou no Morro da Formiga para desfazer Mas ele foi no Faz Quem Quer Também foi lá na Maré É, é, foi lá na Maré Ele foi lá no Faz Quem Quer Também foi lá na Maré Mas ele foi para desfazer Entrou na Via do João para desfazer A obra que fizeram pra matar você Ele entrou Entrou no Morro do Dendê para desfazer Desfez esse feitiço Vai no Parque Nião Ele foi lá no cemitério para desfazer Lá em Mesquita Lá em Bangu Lá em São Paulo Em Nova Iguaçu Lá em Cremados Lá em Nhoxim Aqui em Campo Grande Na Vila Aliança Em Senador Na Taquarau Lá em Bangu Eu vou chamar O meu pai Pra desenterrar Vai no Parque Nião Vai no Parque Nião Desfazer Tá quebrando caixão Lá no Parque Nião Tá quebrando caixão Lá no Parque Nião Tá quebrando caixão Lá no Parque Nião E a General Tá entrando na favela Em Vigar em Geral Olha com tempos E a General Tá entrando em Lucas Em Vigar em Geral Vai desfazer Vai desfazer Vai desfazer, vai desfazer, vai desfazer, vai desfazer, vai desfazer, vai desfazer Esse varão foi na Vila Aliança Quebra o caixão de criança, quebra o caixão de criança Esse varão que desceu na Vila Aliança Quebra o caixão de criança, quebra o caixão de criança Quebra o caixão de criança, quebra o caixão de criança Varão está quebrando o caixão de uma adulta Se uma mulher está quebrando o caixão Está quebrando o caixão Está quebrando o caixão Esse varão é de mistério Passou em Alviguassu e foi lá no cemitério Esse varão é de peleja Passou na via aliança e desfegança Ele vai desfazer Ele vai desfazer Ele vai desfazer Ele vai desfazer Esse varão é de peleja Eu vou te falar Está descendo nessa terra Profeitiço desmaterra Não se manda nessa terra A terra é de mistério Essa terra é de mistério Essa terra é de mim Ele desceu no caixão Para desfazer Vai na mata do tigua Para desfazer Desceu no monte do azeite De terra para a terra A terra, terra, terra A terra, terra Na escada de Jacó Ele vai desfazer Olha no monte de Ajá Ele vai desfazer No monte de Aurebe Ele vai desfazer Eu entendi, Marcos Eu entendi Eu vou levar meus vasos Pra mata do azeite Vou levar meus vasos Lá pro monte Aurebe Vou levar meus vasos Pro set de Cadiçais Eu vou levar meus vasos Pra escada de Jacó Levar meus vasos Levar meus vasos Vou levar meus vasos Vou levar meus vasos Para a mata do azeite Vou levar meus vasos Vou levar meus Eu vou levar meus vasos Pra mata Vou levar meus vasos Eu vou levar meus vasos Vou levar meus vasos Para a via de Deus Olha aí o Brasil Comente aqui embaixo onde essa cidade trouxe o nome dela, vamos?